Estratégia número 7. Quando bater aquela vontade de comer doce, nutre. Eu não resisto a um doce. Meu Deus do céu, o que eu faço? Nutre quando der vontade de comer doce. Você acha que a Nutri não gosta de doce também? Gente, doce é meu ponto fraco. Amo um docinho. Quem não? Quem não gosta, né? Só quem é muito disciplinado mesmo. Quem é muito magro. Quem é muito natureba. Docinho é gostoso. O que faz quando bater a vontade de comer um doce? Nós vamos preparar as nossas próprias sobremesas funcionais e saudáveis e deliciosas. E é possível sim fazer sobremesas deliciosas. Quem me segue há mais tempo, que acompanha já há bastante tempo as aulas com a Nutri. As aulas na cozinha com a NutriChefe. Sabe que a gente já fez milhares de receitas deliciosas. Mas que lá no meu curso personal da NutriChefe ainda tem uma chuva de opções de sobremesas funcionais, deliciosas, saudáveis, que não vão fazer mal para o teu organismo. Muito pelo contrário. Vão até fazer bem para a tua saúde. Porque vão ser ricas em gorduras boas, em fibras, em vitaminas, em minerais, em carboidratos complexos. Não vão dar um pico de glicemia. E aí você vai comer aquele doce sem culpa. Olha que maravilhoso isso. Gente, isso é tudo de bom. E aí você vai comer aquele doce sem culpa. E aí você vai comer aquele doce sem culpa. E aí você vai comer aquele doce sem culpa. E aí você vai comer aquele doce sem culpa. E aí você vai comer aquele doce sem culpa. E aí você vai comer aquele doce sem culpa. E aí você vai comer aquele doce sem culpa. E aí você vai comer aquele doce sem culpa.